Olá gente, tudo bem? Olha, nós estamos aqui preparando um programa RIC Rural muito bacana, um programa especial para você. Especial porque nós vamos mostrar a festa de premiação do Orgulho da Terra, onde vamos mostrar 18 produtores rurais do Paraná que ganharam o prêmio e mostrar o reconhecimento pela produção de alimentos de forma sustentável, com boa gestão do seu negócio e pela participação e influência no meio social em que vivem. Olha, eles foram premiados porque produzem alimentos de forma sustentável, de uma forma sem agressão ao meio ambiente, com uma gestão no seu negócio rural de primeira grandeza, como se fosse uma empresa de fato rural. Vocês não podem perder domingo às 9 da manhã. Pois é, não perde o programa não, tá gente? Esperamos vocês. Tchau, tchau.